usb hello everyone subscribe my channel now get out my car usb oferece cerca de 2.700 vagas pelo CISO 2018 total de vagas disponibilizadas do sistema de seleção 2.322 serão para estudantes de escola pública a pró-reitoria da graduação da universidade de São Paulo hospedificou nessa lista o curso de graduação e correspondente ao número de vagas reservadas do CISO 2018 no sistema de seleção unificada CISO 2018 para alunos de escolas públicas do PCP autodeclarados pretos pardos e indígenas PPI ... ... ... ... ... ...